Ah, pita o árbitro, rola a bola! Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo! São as emoções do Paulistão 2023! Na grande área, bem na linha da grande área, vem levantamento do Renato Augusto! Tentava o Gil no alto, essa bola tá viva, sai do gol Muralha! Seu esquema na velocidade do Virassol, boa tabela ali com o Danielzinho, cruzamento lá dentro da área, passou pelo primeiro, vem bola rolada para Camilo, passa a bola, vai a linha de fundo! Fica se lamentando ali o Camilo, pegou essa bola que veio rematida, rolada, perna direita, e o Cássio apenas acompanhou, linha de fundo, tiro de meta, posse de bola para o Corinthians, com 4 minutos jogados nesse primeiro... Bola roubada por Fagner, botou na frente, vem o Corinthians, Fagner deu tapa para Roger Guedes, sobrou para ele! Para fora! Ficou desequilibrado no momento da conclusão o Roger Guedes! Bola roubada... André, parou, prendeu, faz a tabela, vem o Negeba, botou na frente, olha o Mirassol chegando o Negeba, fez o break, rolou para trás, vem a pancada, Zé Roberto deu o rebote, o Negeba de novo, condição é boa, dá um bico na bola, Gil! Afasta o perigo lá de trás, na ótima oportunidade que teve o Mirassol! A conclusão do Zé Roberto, veja aí, foi fazendo fila o Negeba, é que a bola veio em cima do Cássio, e na volta não estava impedindo o Negeba. ...levar tudo isso aqui na HBO Max e na TNT. Vem Renato Augusto, vem o Corinthians de novo, Yuri Alberto Domino, vem o Tapaloger Guedes! GOOOOOOOL! DO CORINTHIANS! ROGER GUEDES! Tudo bonitinho, de pé em pé! Renato Augusto, Yuri Alberto, ROGER GUEDES! Para abrir o placar! De pé em pé! A nossa repórter Aline Nastari, enquanto vem de novo o Mirassol, Danielzinho, jogo estava intenso, estava quente, continua quente, de longe a pancada, Camilo Cássio! Voando para a face e a defesa! Pancada, paulada de canhota do Camilo, foi buscar Cássio, deu o tapa... E aqui vem o cruzamento do Lucas Ramon, Bruno Mendes! O Camilo chegou dividindo e por pouco não acabou com a vida do Cássio. Por pouco não acabou com a vida do Cássio. E atrapalhou, atrapalhou o passe do Camilo. Vem Corinthians, Renato Augusto, Yuri Alberto e Alex Muralha. No momento sentiu a confiança do treinador, então é o que a gente vem repetindo. Olha o chute de fora! Tem que ficar atento, tem que ficar atento com esse time do Mirassol, porque de fora veio o tiro e o Cássio é... Na entrada da área, vem cruzamento, muita força. Olha o Corinthians chegando, Gil! Passa a bola, vai pra fora! Deu pra ler, deu pra ler esse... A leitura labial foi perfeita. O Gil subiu, ela pingou e subiu demais, Douglas! Deixaram o Camilo pra marcar o Gil. Ficou no... No Fagner, boa bola pra Camilo! Cássio! De novo, hein? Voou, fez a ponte, mas mais uma finalização correta do time do Mirassol, Véssio. E eu imagino que o Fernando Lázaro vá reclamar. 44 desse primeiro tempo, bola alçada no alto. Toque do Luiz Otávio, acho que é outro, escantei. Não. O Fernando Lázaro está pelo lado esquerdo, Renato Augusto prendeu. Perna direita! Gol! Sabe muito! Sabe demais! Conhece tudo e mais um pouco de tapa! Que qualidade! Renato Augusto foi levando, limpou o zagueiro e pensou. Vai lá no cantinho. Goleiro não vai chegar. Quer ver? Tapa na bola! 2 a 0 pro Corinthians! Renato Augusto levantou! Desvio de cabeça do Luiz Otávio. Bola pra linha de fundo, a escanteio. Deu o bote certo. Adson. Pra Yuri Alberto! Se ele rola a bola no Renato Augusto, ele tava livre. Pra cobrança de falta, direto! Luiz Otávio de cabeça! Pênalti pro Mirasol! Pênalti marcado. O árbitro em cima do lance, do jeito que a bola veio. Parecia que o Cássio tava fácil pra pegar e segurar firme. Mas o Luiz Otávio antecipou. Vamos ver na repetição. O Cássio chega atrasado. Dá um soco no rosto do Luiz Otávio, o Vitor Sérgio Rodrigues. Lança, Cássio no gol! Olha a oportunidade pro Mirasol aí! Camilo na perna direita! Cássio! Cássio! Um dos grandes ídolos da... Muito grande, é o Colite. Vem Corinthians! Juliano! Corinthians chegando cruzamento pra Roger Guedes! Gol! Gol, Corinthians! Roger Guedes de novo! Que bola do Juliano! Que bola do Juliano! Dominou, levantou a cabeça, esperou o companheiro passar e deu na medida, na medida! O Roger Guedes só teve o trabalho de meter pro fundo da rede! O torcedor corintiano ainda comemorava... Entrando, então saindo o Watson com a camisa 28, entrando o Maicon com a camisa 7, voltando aí depois de 5 jogos fora, se recuperando de uma lesão na coxa direita. A defesa do Cássio no pênalti, que é também considerado um gol, né? Que ele defende o pênalti. E depois o gol do Roger Guedes. E o Corinthians tá vindo aqui com o Watson! Espalmou o goleiro! Ficamos mostrando aí os gols que já saíram e quase que a gente perde um que... Onde está vindo! Obrigado.